Bem-vindo ao canal MudaRotina, eu sou a Marília e estou aqui nas ruínas de São Bento, a antiga igreja aqui da região e vou mostrar para vocês como é, mas já dando um espalhezinho, é ruínas, é bem pequenininho e eu vou mostrar para vocês, vem comigo. Chegando aqui na entrada, se você ver aqui ó, aqui já em cima já é as ruínas da igreja de São Bento, tem uma ladeira bem sinistra, é bem fácil, é só colocar no Google Maps mosteiro de São Bento, ruínas, vai aparecer. Deixou o carro na ladeira mesmo e subiu o restante a pé. Não há informações de quando a igreja foi construída, mas é um mapa produzido por Joshua Passant, datado em 1643, já aparece a igreja na comunidade de São Bento, por isso se atribuiu que essa edificação teria sido construída nessa data ou provavelmente antes dela. Ela foi levada à condição de paróquia em 1718, permanecente assim até a emancipação política de Maragogi em 1875. Na década de 70, com a nova igreja construída, essa acabou sendo um pouco abandonada e por isso foi começando a virar ruínas, mas a comunidade mantém viva até hoje em sua memória. E como vocês podem perceber, ela fica de frente para o mar, uma parte mais elevada. A igreja é bem pequena, essa parte, essa parte central aqui é a mais famosa e ao lado tem o cemitério. É apenas isso, a parte das ruínas. Eu até imaginava que ia ser algo maior ou tal, mas não, é só isso. Mas vale a pena pela essa vista também, que é bem bacana. E você, depois coloca aí nos comentários o que você achou. E se você tá gostando do vídeo, aproveita aí para me seguir e dá aquele joinha e até a próxima. E isso foi olhar aqui pelas ruínas. Foi rápido, acho que eu não gastei nem 20 minutos, só que tem um povo que pedir para tirar umas fotos. Pronto, filmei, fiz o vídeo aqui para o Instagram, para o YouTube e para tudo. Pronto, é de graça, não se paga nada. Então, se a pessoa estiver assim de carro, vale a pena você dar uma paradinha aqui para olhar. Se não, se não vir também, acho que não é aquela coisa de ó, 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 não. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.